A mobilização está crescendo. As assembleias de todo o país estão participativas. A categoria avança. PLR se mantém com regra atual, mas a pressão continua. Bancos insistem em reajuste zero, mais abono em 2020. E propõe para 2021 INPC parcelado, 70% e 30%. O setor que mais lucra no Brasil está sendo o que mais explora. Segue a luta por proposta decente. Negociações continuam nesta quinta-feira, às 16h. A categoria segue mobilizada. Participe das assembleias do seu sindicato e fortaleça a luta. Bancos exploram!